Iamos lançar uma loja de informática. A ideia era voltar aos meus amores principais, que era informática e tecnologia. Então foi, se calhar em Portugal pode estar um bocadinho mais atrasado que a França, vamos abrir uma loja de informática em Portugal. Então viemos para Portugal em janeiro de 2004 e então a primeira coisa que nós fizemos foi pedir aos nossos amigos e familiares qual era o comparador preço que as utilizavam. Isso por uma simples boa razão que era, nós já usávamos o comparador preço em França desde o 99 e era uma ferramenta que a gente ia usar para analisar a nossa concorrência. Era uma forma de ver quem são as lojas que existem em Portugal, que estão no comparador preço, deixa-me ver os preços, deixa-me ver a política da estratégia deles e quando comecei a pedir aos meus amigos e familiares portugueses qual era o comparador preço que as utilizavam, todos me disseram, mas não sei o que é que estás a falar, aqui não existe nada disso. E ficou aquela coisa, ok, realmente é um serviço que a gente usa há muitos anos em França. Nós gostámos e é muito útil. E tinha sucesso porque tinha publicidades na televisão. Chegamos a Portugal, onde já existe lojas de informática, mas não existe esse serviço que eu sei que é útil e que funciona, se calhar faz mais sentido a gente pensar e ver como é que funciona. Por isso, foi o que nós fizemos. Começámos a investigar, a ver como é que funciona comparador preço, rapidamente percebemos com os meus dois irmãos, o Pedro e o David, que seria uma oportunidade a gente lançar um serviço que não havia em Portugal e que era uma maneira da gente ser diferente. Em fevereiro 2004, basicamente um mês pouco depois da gente chegar, já tínhamos encontrado o nome quanto custa, já tínhamos depositado o domínio e começou a nossa aventura de, ok, agora vamos ver como é que se constrói um site, nós não somos programadores, vamos ver como é que se ganha dinheiro num comparador preço, vamos encontrar lojas para entrar na primeira versão. Foi esse percurso que começou assim aí a partir dessa data. Um negócio completamente familiar, tu e os teus dois irmãos. Sim, sim, sim. Agora já não, agora é um bocadinho diferente mesmo se somos dois irmãos, ainda temos a maioria do capital. Mas continuam a experiência de trabalhar aí? Sim, 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 continuamos os três cá. Vamos cá. Temos de vez em quando uns projetos paralelos, é a nossa função principal e o nosso desafio é este. Sabes, quando tu gostas do que estás a fazer e quando tens ainda oportunidade de trazer coisas novas e de crescer e de fazer evoluir, pá, acho que gostas e continuas. Ao menos temos essa sorte que está a acontecer assim para nós e continuamos cá os três com este desafio. E foi assim que nós fomos então fazendo o site, aprendendo. O nosso escritório era a sala da casa, como muitas histórias startups, que é garagem, nós não tínhamos garagem, por isso era a sala de casa e foi fazendo tudo nós próprios. E o investimento inicial do concurso foi 10 mil euros. Foi um valor emprestado para a nossa mãe, que nós, como eu te tinha dito, o meu bar em França, devido ao sucesso dele, tinha zero euros de lado. Então foi assim que a gente começou a este percurso um bocadinho de sorte e de sorte e de muito trabalho, sobretudo muito trabalho também que a gente teve, dias e noites, a tentar construir qualquer coisa.